Oi gente, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, mas vocês não vão rir de mim não, tá? Nem me criticar, nem me xingar, porque é aquilo que todo ou quase todo mundo tem em casa. Então, aqui é a Malaurentina do canal Minha Casa Meu Quintal. Eu sempre vivo fazendo vídeo do meu quintal, é Minha Casa Meu Quintal, mas eu sempre faço vídeo do meu quintal. Agora eu tô fazendo vídeos internos, tá? Pra fazer jus ao nome Minha Casa Meu Quintal. Se gostarem desse vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, com certeza vocês não vão gostar não, tá? Vocês não vão se identificar com isso. Então é isso aí, olha aqui o quartinho de bagunça, de baderna. Olha a situação que tá isso aqui. Aí eu vou... Acabei de lavar o outro quartinho, o quartão que eu fiz, pra tirar, fazer um desapego aqui. É claro que a maioria disso aqui vai pro lixão, mas vai ficar desocupado. Aí eu pretendo derrubar esse quartinho e deixar as coisas só nesse novo aqui. Aí eu vou derrubar esse quartinho e vocês vão ver aí sim, vocês vão ver que beleza vai ficar o meu quintal. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!